Algumas marcas de roupas fizeram tanto sucesso que atravessaram gerações e estão até hoje na nossa memória, fala a verdade. Mas afinal de contas, o que aconteceu com elas? Faliram? Caíram no esquecimento? O que será que rolou? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Fala noventistas, aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que lembra com carinho das marcas de roupa de antigamente, já capricha no like aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, assista o vídeo até o final. Se você curtiu, inscreva-se, porque rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira no canal aqui. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. A Pacalolo, que tinha o slogan de Bem com a Vida, foi fundada em 1987 por Antônio Nastari. Inicialmente com vendas tímidas, a Pacalolo explodiu mesmo nos anos 90 com o licenciamento de personagens da Disney e passou a abrir uma loja por semana no Brasil. O mais curioso dessa história é que Pacalolo significa aquele cigarrinho de artista, sabe? Aquele lá mesmo. Pacalolo é uma gíria havaiana pra isso e o próprio dono contou essa história quando ele foi pra Havaí antes de fundar a empresa, ele ouviu muita gente falando isso, achou a palavra legal e colocou o nome da empresa. Agora sou uma nova mulher, muito mais motivada e procurada. Até minhas amigas me imitaram, veja. Passe na Pacalolo e fique de bem com a vida. Pacalolo com o nome. Caso não fique satisfeita, você terá todo tédio e solidão de volta. Com o sucesso de vendas, a Pacalolo abriu sete fábricas espalhadas pelo Brasil pra atender dezenas de lojas próprias, além de fornecer pra lojas multimarcas. Tempos depois abriu também a possibilidade de franquias, expandindo ainda mais o conceito da marca que virou uma verdadeira febre no Brasil. Ter uma camiseta, jaqueta ou mochila com a marca Pacalolo estampada era sinônimo de ser descolado naquela época. A Maite é gerente de uma das lojas Pacalolo daqui de São Paulo. São 18, né Maite? São. 18 lojas? São. Conta pro pessoal lá de casa o que é que vai rolar semana que vem. Gente, semana que vem vai ter uma promoção de arrepiar aqui na Pacalolo. Vocês não podem perder. Mas o tempo foi passando, a moda e o comportamento foi se transformando e a Pacalolo foi perdendo o prestígio entre os jovens e as crianças. Com a queda nas vendas, em 1995 entraram com um pedido de falência, com uma dívida estimada em 5 milhões de dólares. Tentaram uma reestruturação, mas não teve jeito. A marca faliu em 97. Oito anos depois, a marca Pacalolo foi comprada pela Marisol. Chegaram a vender algumas peças com um novo logotipo, mas também não deu certo. E aí a Pacalolo fechou as portas pra sempre mesmo. Tão famosa quanto a Pacalolo, nos anos 90, tinha outra marca, a Sideplay. Inaugurada em 1993 no Brasil, a Sideplay tinha o licenciamento da Warner e ficou famosa pelas vestimentas com personagens do Lunei Tunes em camisetas. Tipo, Tais Mania, Piu Piu, Frajola, Pernalonga, esses caras. Em moletons, cadernos, fichários, até os bichos de pelúcia, os oficiais eram deles. A Sideplay chegou até mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil e suas camisetas ficaram famosas por virem uma lata personalizada, artefato de muita ostentação naquela época. A marca estava presente em grandes shopping centers, lojas de rua e até em um salão gigantesco só com produtos Warner em São Paulo, que custou mais de 3 milhões de reais. Porém, no começo dos anos 2000, a marca começou a enfrentar uma grande queda de vendas. O nicho de personagens do Lunei Tunes talvez tenha saturado nos anos 90 e a marca foi caindo um pouco na preferência da galera. As lojas foram fechando aos poucos também. Em 2003, a Sideplay deixou de vender produtos com o personagem Warner e fechou uma parceria com o Anna Hickman para investir no público feminino adolescente apostando em saias e miniblusas. A nova estratégia não deu certo e anos depois a Sideplay foi a falência, acumulando uma dívida milionária, com impostos e até com shopping centers e valores de aluguel que eles não pagaram. A história da FUBU começa em 1992, no subúrbio dos Estados Unidos. Quatro amigos se juntaram com pouco dinheiro, um deles até hipotecou sua própria casa, para levantar ali uma graninha e começar a produzir os primeiros chapéus da FUBU, que venderam muito bem. Em 1995, a marca já fazia um alto lucro e vendia camisetas, calças e blusas focadas no hip-hop. A pronúncia nos Estados Unidos é FUBU, mas no Brasil a gente falava FUBU mesmo, e é um acrônimo em inglês para For Us, By Us, que significa Para Nós, Por Nós. A FUBU foi exportada para vários países e foi um sucesso absurdo, inclusive por aqui, sendo vendida em dezenas de lojas espalhadas pelo Brasil. Todo mundo já teve uma camiseta ou moletom do FUBU, fala a verdade. FUBU. 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 Damon John, o cabeça da marca, se tornou um magnata com uma fortuna estimada em mais de 300 milhões de dólares, chegando inclusive a participar do Shark Tank lá nos Estados Unidos como investidor, e as roupas da FUBU chegaram a mais de 5 mil lojas pelo mundo, e as vendas ultrapassaram a marca de 6 bilhões de dólares. A FUBU ainda existe até hoje, mas perdeu muito do prestígio entre os jovens, e suas roupas praticamente sumiram das lojas aqui do Brasil. Na linha mais surfista tinha a Stanley, marca que surgiu no final dos anos 70 aqui no Brasil, e inicialmente vendia parafinas, hacks e acessórios para a prática do surf. Começou a fabricar bermudas específicas para quem praticava esporte nos anos 80, e nos anos 90 expandiu sua linha de produtos que ficou conhecida pelo famoso palhaço que estampava camisetas, bonés e bermudas. A marca fez muito sucesso entre os adolescentes, com a vertente STNL, mais focado no estilo urbano, enquanto a divisão Stanley continuou na moda surf. Stanley era o apelido do pai de um dos donos, o Tino, junto com seu amigo, o skatista Jun Hashimoto. Os anos se passaram, a empresa passou por vários problemas financeiros, e em meados de 2016 a marca infelizmente fechou as portas. Se a gente estivesse, como eu falei, se a gente estivesse num mundo desenvolvido, onde é muito mais estável, hoje provavelmente Stanley ainda estaria vivo, né? Seria uma das marcas consagradas, mas infelizmente a gente vive num país onde a economia é uma montanha russa, né? Fundada nos Estados Unidos há mais de 130 anos atrás, ali é uma das marcas de jeans mais antigas do mundo. Teve seu boom durante os anos 70 até final da década de 90, com a explosão do jeans mesmo pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Quero ser o banco da tua mão. De nada, acelera, curva pra lá, curva pra cá. Já tô ficando esquentada. Ótimo, assim é que o motor não falha. Lee, atração irresistível. A marca caiu na graça dos jovens, adolescentes, que fizeram não só ela ser um ícone da moda, como da cultura pop. Ela teve presente em mais de 50 países. Mas os anos passaram e a febre do jeans deu uma boa esfriada, o que resultou na queda brusca de vendas. O declínio do negócio de jeans acompanhou as tendências gerais do setor, que derrubaram a venda não só dali, como de dezenas de marcas pelo mundo todo. Ali ainda é uma empresa sólida até hoje, mas seu status na moda e no cotidiano enfraqueceu bastante. No Brasil, recentemente, ela se uniu com a Reserva pra lançar novos modelos. Outra marca de jeans que foi famosíssima, tem nome gringo, mas é totalmente brasileira. E o S-Top? Produzida pela Alpargatas, foi a primeira marca de jeans legitimamente brasileira. Foi um sucesso absurdo nos anos 70, 80 e 90, porque além da qualidade, custava mais barato do que as grifes famosas. A marca tinha um apelo totalmente jovem, tanto é que o slogan era que a calça desbotava e perdia o vinco. A marca também ficou famosa pelas suas camisas, inclusive a dela, a lendária Bonita Camisa do Fernandinho. Não só o S-Top, como sua fabricante Alpargatas, começou a enfrentar problemas financeiros no final dos anos 90, principalmente com o fortalecimento das gigantes, né, de varejo, reachuelo, C&A e afim. Em 2001, a empresa declarou falência. Pão do Fim é uma série de produtos que marcaram gerações, e entre eles, a U-S-Top. Jeans U-S-Top, de um jeito ou de outro, todo mundo usa. Mas você vai gerar. É claro que não daria pra falar de todas as marcas importantes, o que aconteceu com ela, mas qual a sua opinião? Qual marca você quer ver no segundo vídeo dessa série? Ou qual da que eu falei hoje mais te marcou? Deixa aqui o seu comentário embaixo, como sempre, ele enriquece demais o conteúdo do canal. Se você curtiu, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo também, deixa um joinha, e eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos que falam de marcas que fizeram história no Brasil. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nóis aqui, e foi! Valeu!